Pra cima, vem! E patina o pé no chão! Que alegria, hein? Vem comigo assim! Divina luz que clareia meus passos Farol que me guia Meu corpo seguro Minha alegria Divina luz que aquece minha vida Me ajuda a seguir Minha força e vitória Minha razão pra sorrir Farol que me conduz Minha divina luz Farol que me conduz Minha divina luz, hein? Divina luz que clareia meus passos Farol que me guia Farol que me guia Meu corpo seguro Minha alegria Divina luz que aquece minha vida Me ajuda a seguir Minha força e vitória Minha razão pra sorrir Vem! Vem! Farol que me conduz Minha divina luz 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 Que me conduz Minha divina luz Valeu, Rio de Janeiro! Obrigado, Rio de Janeiro! Muito obrigado, galera! Valeu, galera! Até a próxima, se Deus quiser! Valeu! Nós somos a divina luz Fiquem com Deus Deus! E aí Obrigado.